Hoje eu vejo o pé de cedro De vinte anos atrás Sua sombra refletida No riacho dos cristais Onde eu passei bem contente Lindas tardes coloridas Minha infância tão querida Que muito longe se vai Quero ver as borboletas voando no taquarau Em minha velha canoa Novamente passear Doces momentos da vida Nessas águas tão serenas Onde com a minha pequena Eu brincava de namorar Quero ver se ainda existe Aquela velha escolinha Quero ouvir novamente Os sinos da cabelinha Quero abraçar essa gente Te deixei na despedida Lembrar das lições de vida Do meu professor Juquinha Entre as coisas bonitas Guardei na lembrança minha Entrelaçada na cerca Rosa e Santa Teresinha Escolhia com carinho A bonita flor pequena Entregava para a nena A minha namoradinha A minha namoradinha A minha namoradinha Legenda Adriana Zanotto